Ficamos rica, velho! Ficamos rica, velho! Ficamos! 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 Hey! O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Inscreva-se Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 C'est bonsoir de voir nos jantes couches? C'est cool, merci beaucoup. Sim, é muito bom. Fiz todo esse tempo. Afirmar como um cunha. Caralho! Bom, na próxima, ela parece uma política. Como a polícia! Não é uma pessoa, não é uma pessoa. Não é uma pessoa para ser mais uma pessoa. Ela é uma pessoa para se engajar. Ela é chamada Politix. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.